Fala pessoal, eu sou o Gabriel com a GV, com mais um vídeo internacional de 105% de inscritos para os 3 em 100kg Quinta-feira, 24 de fevereiro, 21 e agora eu já terminei a aboneidade agora, peguei as duas gemas Agora vamos voltar para o terceiro mundo, sim, de volta ao terceiro mundo Eu vou passar essa fase agora, fase 13, airtime, tempo alto, sim A fase 11 é mais difícil, sim, eu vou pegar cristal, a gema branca e a gema roxa, sim É, essa fase e tem a plataforma da caveira, primeira fase do jogo com a plataforma da caveira Eu não posso morrer, senão eu tenho que sair da fase de casa de novo, sim E cuidado com esses carros que jogam fogo também, sim, que jogam granada também, sim E pega esses cachos e pulam aqui, e sobe esse tapete também, sim, é Eu não posso morrer, porque senão eu tenho que sair da fase e entrar de novo, é Sobe aqui Cuidado com esses carros de tapete voador também, que colocam o crescente do vaso também, é E agora, vamos pegar um certo tempo para pular nesse tapete voador, é E pega essa caixa também, sim E cuidado com esse cara do vaso também, que joga vaso no gas, sim E cuidado com esses carros que jogam granada também, sim E jogam fogo também, sim Ai, lá vem esse campeão, lá vem esse cara do tapete que coloca o crescente do vaso E pega essa caixa também, sim E agora, ai Cuidado com esse campeão, cai esse tapete de novo E vamos subir esse tapete e vamos entrar no bônus agora, sim E aí, vamos que vamos, sim Vamos passar a fase, é E agora, vamos pro bônus agora, sim Pula aqui, ai Pega essa frutinha É, deixei o frutinha aqui, mas beleza Eu já direto a frutinha Agora pega essa caixa também É Pega essa caixa também, sim Dá barrigada aqui, sim É Aqui eu tenho que tomar muito cuidado aqui É Um aqui, sim É Aqui que tá complicado Tem, tem uma caixa lá em cima também Sim, eu tenho que tomar em cima dessa caixa de fruta ainda Pra pegar a casa de cima também Sim Tem que tomar cuidado pra não cair no buraco também Termina o bônus É, agora sim eu termino o bônus É Aê E agora eu vou nesse tapete Espera o que tal Sim Checkpoint E dá uma rasteira aqui Sim Cuidado com esse cara do fogo Do vaso também Sim E agora, enfim A plataforma caveira A rota da morte Dead Ross Sim Vamos passar a Dead Ross Pegar a gema roxa É Vamos pegar mais uma geocory Segundo a geocory Do gema roxa Sim E vão que vão Cuidado com esse fogo também Com esse cara da granada também E pula nesse trampolim também E cai nesse tapete aqui Sim Ai Cuidado com esse cara do lança Lança fogo também Sim Do lança fogo também Do lança granada Sim É Cuidado com esses fogos também Com essas plataformas também E lá vem o escorpião Aê Novamente escorpião aqui E aqui Aê E cai nesse tapete voador Também Sim Um aqui E pego a gema E me mato aqui E volto pra fase Sim É Volto pro caminho Não é mal da fase Mais uma vez Arrastei nesse cara do vasco Cuidado com as plataformas Do granado Da granada também Sim Ai E agora Vamos pular aqui Sim Põe esse Tempo Tempo Aqui Sim Ai E agora Põe esse tapete voador Sim E agora Põe esse camponinho também Cuidado com esse cara Do que Desse Três vasos também Sim Cario vasos que tu quer Sim Põe aqui Sim Aê E pega essa caixa E pega o checkpoint E agora Cuidado Agora Cuidado com essas facas Agora Ela vem Lá vem as facas Que voam também Sim Que joga Já que joga a faca Longe É E agora Explode TNT também Sim E gira nesse cara do tapete também Ai Cuidado Muito cuidado Aqui E pega essa caixa Também Sim E caixa Sobe aqui Novamente Pendura Assim Essas Fases de pendurar É complicado Também Sim Já peguei mais Uma vena É É E agora Já terminamos mais uma fase Os dois a pegar os gistals Gema clara Gema roxa Sim É Aê Gistal Coloco aqui A gema branca E agora E agora Enfim a gema roxa É E agora O cast dance Também Sim Então Esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado ai Que assistiu esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Sim Compartilhando Deixando like Vou assistir o conteúdo Sempre quando puder Vou deixar nosso canal Aquecer ainda mais Que eu tenho um futuro melhor Em abril Tem nós mudando esse canal Sim E a próxima fase de fazer Já tem a gema roxa Então Vamos voltar pro segundo mundo E fazer a horda da turma Pegar as duas gemas Agora Sim Amanhã Eu vou estar fazendo a fase Tomb Time Na horda da turma Pegar as duas gemas Fase 9 Então Ficando por aqui Obrigado ai quem se viu E Fui Fui